Música Boas pessoal, são Sergas e estamos aqui de volta para mais um vídeo Mais um episódio da nossa série Parkour Extremo É verdade pessoal, nós vamos então aqui para o nosso terceiro episódio Parkour Extremo E é verdade, vocês pediram muitas modificações, mas muitas, mas muitas, mas muitas, mas muitas, mas muitas Foram mais de 1500 comentários a pedir alguma modificação Muito obrigado por todo o feedback que estão a dar desde já, eu quero vos agradecer Por todo o feedback que vocês estão a dar a esta série, muito obrigado mesmo pelos likes que vocês estão a dar Pelos comentários, pela quantidade de comentários que vocês estão a dar Porque vocês estão a interagir bastante com esta série Muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo E se vocês quiserem desde já, deixem-os lá que ajuda para caraças Bem, vamos lá então mostrar aqui algumas das modificações Vocês disseram bastante para eu ficar careca, para eu ficar de cuecas, para eu ficar isto, para eu ficar aquilo Mas eu peguei em duas mini modificações Duas modificações que são pequeninas, mas que são bastante lixadas Não é? Então, vamos lá Em três Não, em cinco Quatro Três Dois Um E TARAM! Agora sou uma pessoa de um olho E tenho lacinho na cabeça É verdade Ai meu Deus do céu Bem Menos só nós vamos então entrar aqui Na segunda ronda Que era aqui o mapa Nether Stage Vamos lá entrar aqui no Nether Stage E vamos lá fazer aqui um spawn point Spawn point Prepare to hell 3, 2, 1 e prepare to hell Ok bora lá Point Como assim Eu não posso cair destas formas Esta não contou Não vai te lixar Vamos lá então Exatamente e para aqui Vamos lá para aqui Estamos a ir bem Aquela queda não contou Foi a primeira queda Calma Vamos lá então para a próxima queda Bora lá E point Aqui ok Exatamente oh mano Vamos lá embora Vamos lá embora Vamos lá embora Vamos lá embora Vou fazer aqui um spawn point Spawn point Ah consegui 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 Então spawn point Não quer saber tem que ter spawn point Vamos lá então para aqui E para aqui Ah Meu Deus Meu Deus Meu Deus Spawn point Spawn point Spawn point Vamos lá para aqui Vamos lá para aqui Vamos lá para aqui Ah Não 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 Caraças meu Já é a segunda vez que caio Ok Já caímos duas vezes Ok Está certo Ainda foi pouco Ainda foi pouco Não Filha da mãe meu Tu estás a brincar comigo meu Tu só podes estar a brincar Que cada estúpida foi essa Que cada estúpida foi essa Ok Spawn point Pronto Assim está bom Agora vamos para aqui Então 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 Manel Manel Pelo amor da santa E dos pancráceos Dos pancráceos Filha da mãe A sério Bora lá Põe Já foram seis vezes meu Seis vezes meu Foram seis vezes meu Ah Ah Estava a ver caraças Estava a ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ih Meu Deus do céu Eu pensava que este salto Eu não ia consegui-lo fazer Ih Não 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 te custa nada Passar Não te custa nada Ah Para que lado é quem? É para aí Filha da mãe Meu A sério Não pode ser Não Porquê 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu E agora E agora Não Não Filha da mãe A sério Já caí nove vezes Pessoal Nove Nove A próxima Estou lixado Ok Ok Calma Ficamos aqui Spawn point Ok Vamos lá então Vamos lá então Ok Pronto Pronto Calma 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 Consegui Consegui Yes Yes Consegui meu Consegui Bora lá pessoal Bora lá Para aqui Para aqui Para aqui Vamos lá Para aqui Bem Eu queria vos dizer Que a partir deste momento Vocês podem Deixar o vosso like E comentar Qual é a próxima modificação Que querem que eu faça Qual é a próxima modificação Que querem que eu faça Eu provavelmente A próxima modificação Vai ser alguma coisa Relacionada com o meu corpo Já não com a minha cara Pelo menos No próximo episódio Porque já fiz muita coisa Na minha cara Olhem só meu Desde quando aqui Já não pareço eu meu Quer dizer Eu já não parecia Por causa da barba Não é mas Eu já não pareço eu Eu mudei Mudaram a minha cara meu Obrigaram-me a mudar de cara Obrigaram-me a fazer uma plástica meu Pessoal Deixem os nossos comentários Deixem os nossos comentários Que eu quero ver Aquilo que vocês querem Que eu modifique Na minha skin Pessoal Pode ser de qualquer coisa Qualquer coisa Que vocês quiserem Digam nos comentários Para eu modificar Pode ser aquela Que for mais votada Ou aquela Que eu achar mais engraçada Eu irei fazer Pessoal Então É isso Deixem também o vosso like E vamos lá Continuar Pessoal Vamos lá então Continuar aqui Deixem o vosso like Também que ajuda Bastante Pessoal Vocês têm dado um apoio Filha da mãe Graças mano Eu caí lá ao fundo E voltei para trás Voltei para trás Meu Isso não vale Isso não devia valer Filha da mãe Meu Vocês têm dado um apoio Enorme Vocês têm dado Um muito bom apoio Nesta série Pessoal Eu fico muito agradecido Muito contente mesmo Por vocês estarem a gostar Tanto da porcaria da série Que não a deixem passar do bloco Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Cliquei no space Não era para clicar no space Ok Agora foi erro meu Agora foi erro meu Sim eu estou sempre a morrer E que E que O que Que é o outro problema Filha da mãe Não 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 Filha da mãe Consegui Boa Boa Spawn point Vai te lichar Vamos lá então Bora para aqui Exatamente Pronto Spawn point aqui Spawn point aqui Pronto Vamos lá então para aqui Exatamente Vamos lá Será que eu consigo passar Se eu cair mais duas vezes aqui Não não mais duas vezes não Mais cinco vezes Se eu cair cinco vezes aqui Eu vou Deixar o episódio por aqui pessoal Porque provavelmente Esta é a última stage do nether Eu disse-vos que ia fazer meio que um especial A passar a stage do nether Mas eu acho que não vale a pena meu Eu acho que não vale a pena Porque Ai caraças É para aqui Ok Já me ia tirar mal meu Espera aí Eu não sei se vale a pena ou não Espera aí Vamos lá então Para aqui Eu não fiz Spawn point Eu passei quase todo o mapa Eu não fiz Spawn point Tu estás a brincar comigo Não Não Filha da mãe Que graças Bora lá então Bora Calma Calma Bora lá Bora lá Com calma Dedicação Calma Calma Dedicação Calma Calma Dedicação Mano Ele Calma Dedicação Eu vou partir o pc Daqui a bocado eu vou partir o pc Sim eu estou a ficar mesmo chateado pessoal Eu estou a ficar mesmo chateado Eu estou a ficar mesmo chateado Mano A sério Tu estás a brincar com a minha cara Estás a brincar com a minha cara Ok pessoal Vamos tentar mais uma vez Senão o episódio fica por aqui Tá 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 bom Ora lá Volte sempre Vamos lá então Vamos lá então Filha da Eu não salto a tempo caraças Burro Tu és burro És burro Burro Filha da mãe meu A sério Mais uma Só mais uma Só mais uma Ok Para aqui Para aqui Para aqui E para Desisto Não quer saber mais Eu vou-me embora Deixem o vosso like se vocês gostaram deste episódio pessoal Bonito Se gostaram muito E comentem o que vocês acharam Esta stage nós vamos passar no próximo episódio Nós vamos passar isto no próximo episódio Não quero saber Assim até faço Mais episódios E acaba por sendo mais modificações Portanto Deixem o vosso like se vocês gostaram deste vídeo pessoal Favorita se gostaram muito E comentem o que vocês acharam É muito importante para a avaliação do vídeo E eu fico muito 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 agradecido e contente pessoal Porque vocês estão a dar ao parcours extremo A possibilidade de ser uma das séries com mais feedback no canal pessoal É verdade Deixem o vosso like Favoritem Comentem Mais uma vez Mais uma vez Espero que tenham gostado Não se esqueçam de comentar As modificações que vocês querem Que eu faça na skin Para o próximo episódio Estão mesmo a ver Que vem aí porcaria A skin vai ficar podre Vai ficar tão diferente No fim A minha skin Então era tão bonita Mano Mas é isto pessoal Mais uma vez Espero que tenham gostado pessoal Até a próxima Fiquem bem Não se esqueçam de comentar Não se esqueçam de comentar